Música Alô, alô galera tricolor, aquele abraço, hoje 9 da noite na arena tem o Grêmio contra o Corinthians 2013 na arena, daqui a pouco vou passar a escalação do Grêmio aqui, que enfrentou o Coringão em 2013, primeiro jogo na arena, vitória do Grêmio por 1x0, esse cara aqui ó, Barcos, marcou o gol da vitória, o Coringão tinha Douglas, o maestro pifadão, o jogador na equipe, tinha a Edenilson, hoje no Inter, lateral direito naquele dia, em 2013, na vitória do Grêmio por 1x0, olha o Rodolfo Zagueiro aí, daqui a pouco vou falar um pouco sobre esse jogo também, e a projeção do Grêmio para o duelo de hoje à noite contra o Corinthians, Felipão colocando um time pra frente, nada de resguardo defensivo, nada, nada de três volantes, vai jogar o Campasso pessoal, a seguir, na sequência aqui, no plantão do Paulinho, o time do Grêmio e também a projeção do Grêmio na rodada, pra sair vencendo o Corinthians da zona de rebaixamento. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, você vai encontrar o link da kto.com, acessa o link, vai lá, site é kto.com, te inscreve lá, faz teu primeiro depósito e usa o código promocional, tá aqui embaixo, Paulinho, pra você receber 20% de bônus no primeiro valor depositado. depositado, colocou R$100, depositou R$100, ganha R$20, vai ter na conta R$120, colocou R$200, depositou R$200, ganha R$40, vai ter R$240, e assim sucessivamente. É só bater um papo com a galera da KTO no chat. Paulinho disse que eu tenho 20% de bônus, como é que é essa história? Na hora, você recebe os 20% de bônus do valor depositado no seu primeiro depósito, tá certo? Olha só, eu já fiz a minha fezinha na KTO, tô apostando em vitória do Grêmio, a vitória do Grêmio paga R$2,30 e apostei também em vitória do Grêmio por 1x0, resultado exato, 1x0 que paga R$5,50. Então, R$2,30 na vitória do Grêmio, mais R$5,50 na vitória por 1x0, tá pagando aí R$7,80 por real apostado. Te inscreve lá, kto.com, código promocional Paulinho. Vamos nessa então, pessoal. Depois eu falo aqui do jogo de 2013, antes disso, a rodada que tem neste sábado, já 5 da tarde, Esporte Recife e Chapecoense, a rodada começa com o Grêmio já secando o esporte. O Grêmio tem que fazer sua parte 9 da noite na arena, mas não interessa, tem que começar a secar também os adversários diretos. Então, o Grêmio 5 da tarde já seca aqui o esporte que joga em casa contra a Chapecoense, o esporte não pode vencer a partida. 7 da noite tem Santos e Flamengo, 9 horas além de Grêmio e Corinthians, jogam também Palmeiras e Atlético Paranaense. E outro jogo que o Grêmio vai secar, outro adversário, o América Mineiro, hein? Nesse domingo, 11 da manhã, em BH, tem América e Ceará, o Grêmio secando aqui a equipe do América. Bom, aí à tarde tem Juventude e São Paulo, tem Atlético, o Enense e Inter, tem Bragantino e Atlético Mineiro que fecham o domingo às 8h30 da noite. Mas a rodada, que é a 18ª, penúltima, desse primeiro turno, só se encerra segunda-feira com Fluminense e Bahia, com Fortaleza e Cuiabá. Lembrando que, se o Grêmio venceu o Corinthians, que o Grêmio fecha a rodada fora da zona de rebaixamento. Por quê? Porque o Grêmio, que tem 16 pontos, vencendo vai a 19, passa Fluminense e Bahia. O Grêmio vence, por exemplo, hoje à noite o Corinthians, vai a 19 e Fluminense e entra na zona de rebaixamento. Aí você vai dizer o seguinte para mim, mas Paulinho, pare um pouquinho. O Fluminense e o Bahia podem ultrapassar o Grêmio na segunda-feira? E aí é o seguinte, o Grêmio volta para a 17ª posição, consequentemente volta para a zona de rebaixamento. Não, não, não. Por que não? Porque os dois jogam entre eles. Fluminense e Bahia. Só um dos dois pode passar o Grêmio. Certo? O Grêmio vai a 19, por exemplo. Se o Fluminense vencer, o Fluminense vai a 21. Ok. Aí o Grêmio fica em 16º, Bahia em 17º. O Bahia ganha do Fluminense. O Bahia vai a 21, o Grêmio fica em 16º, o Fluminense em 17º. E se der empate entre Bahia e Fluminense, por exemplo, o Grêmio ganhando o Corinthians, aí o Grêmio vai ficar na 15ª posição ao final da rodada. Portanto, o Grêmio só depende dele. Se vencer hoje à noite, por qualquer placar, o Corinthians, o Grêmio fecha a rodada. Atenção, fecha a rodada fora da zona de rebaixamento. O mais importante é que Felipão não vai fechar a casinha, não. Muitos imaginavam que ele pudesse jogar com o Thiago Santos, com o Lucas Silva e com o Vilha Sante, com três volantes. Não vai fazer isso, não. Ele saca o Lucas Silva, joga com o Thiago Santos e o Vilha Sante e com o Campas. Então, do meio para a frente, o Grêmio vai ter, repetindo, Thiago Santos, Vilha Sante e Campas. Aí, aberto pela direita o Alisson, aberto pela esquerda o Ferreirinha, com o Borja jogando mais avançado. Este é o Grêmio do meio para a frente para pegar o Corinthians. Felipão está pensando em vitória, porque só a vitória tira o Grêmio da zona de rebaixamento. Por quê? Olha só. Se vencer, vai ficar em 15º ou em 16º ao final da rodada. Falei, né? Fluminense e Bahia, se der empate, por exemplo, na segunda-feira entre Fluminense e Bahia, o Grêmio fecha em 15º, fora do Z4. Se um dos dois vencer na segunda-feira, o Grêmio vencer no Corinthians, fecha em 16º. Portanto, fora do Z4. Venceu, está fora da zona de rebaixamento. Mais importante também, pessoal, é o seguinte, ó. Se o Grêmio vencer a partir de 10º, tudo certo na rodada, o Grêmio vai ficar fora da zona de rebaixamento com um ponto a mais que o 17º colocado. Se der tudo errado na rodada, nos resultados paralelos, o Grêmio fica com a mesma pontuação do primeiro rebaixado. Isso em casa de vitória. Se o Grêmio empatar com o Corinthians, bom, já é certo que o Grêmio não sai da zona de rebaixamento empatando ou perdendo. Se empatar, vai ficar de 17º a 19º ao final da rodada. Se der tudo certo na rodada empatando, vai ficar com um ponto a menos que o 16º colocado. Se der tudo errado nos resultados paralelos, vai ficar com dois a menos. Para o Grêmio empatando ficar em 17º, o esporte hoje à tarde não pode vencer e o América amanhã pela manhã também não pode vencer. Os dois não podem vencer os seus jogos. Está certo? Hoje o esporte contra a Chape, no Recife. Nesse domingo, o América contra o Ceará lá em BH. Muito bem. Se o Grêmio perder o jogo, pessoal, o Grêmio perder o jogo, vai ficar de 17º a 19º. Se der tudo certo na rodada perdendo hoje para o Corinthians, vai ficar com dois pontos a menos que o 16º colocado, que é o primeiro clube fora do Z4. Se der tudo errado na rodada, perdendo hoje vai ficar com três pontos a menos que o 16º colocado. Para ficar em 17º perdendo, de novo, o esporte não pode vencer a Chape nesse sábado, o América não pode vencer o Ceará no domingo pela manhã lá em BH. Até hoje, Grêmio e Corinthians, atenção, Grêmio e Corinthians, na Arena. Nove jogos, por qualquer competição. Cinco vitórias do Grêmio, três empates, apenas uma vitória do Corinthians. Nesses jogos, nesses nove jogos, o Grêmio marcou dez gols, sofreu três. Primeiro jogo aconteceu em outubro de 2013, primeiro duelo na Arena entre Grêmio e Corinthians. O Grêmio do Renato Portaluppi bateu o Coringão do Tite. 1 a 0 para o Grêmio. O Barcos marcou a quatro segundos do tempo, quatro minutos da segunda etapa, o gol do Grêmio. Vitória por 1 a 0. Que teve dida no gol. Aí três zagueiros. Werley, Rodolfo e Bressan. Aí saiu o Bressan, o Renato botou o time um pouco mais no ataque, botou o Uruguai e o Maxi Rodrigues. Certo? Meio campo. Canhotinho, bom de bola, hein? Pará, Adriano. Se Adriano tem um volante que veio do São Caetano, de São Paulo lá. Aí Souza, Ramiro e Alex Teles. Certo? Na frente, Lucas Coelho. Você lembra dele? Categoria de base do Grêmio? Lucas Coelho. Depois entrou o Paulinho. Se Paulinho veio naquele pacote do Juventude, chegaram o Bressan, Ramiro, Alex Teles e o Paulinho. Hoje chamado de Paulinho Mocellin. Estava no Esporte Recife, acho que está lá ainda. Na frente o Barcos, que fez o gol da vitória. Depois saiu o Barcos e entrou o Simon. O Renato era o técnico. O Coringão do Tite, que tinha o Cássio no gol, que joga até hoje no Corinthians. E Denilson, hoje volante do Internacional, jogou como lateral direito no Corinthians, contra o Grêmio lá em 2013. Aí Ralf, Douglas, o maestro pifador, e Emerson Sheik, o Coringão, que enfrentou o Grêmio pela primeira vez na história lá em 2013 na Arena. Tá certo então, pessoal? É isso. Confirmando. Qualquer vitória hoje dá ao Grêmio a condição de sair da zona de rebaixamento. O Grêmio não precisa de nenhum resultado paralelo para sair do Z4 nessa rodada. Venceu o Corinthians, está fora da zona de rebaixamento. Isso que é mais importante. Certo? Para ter uma ideia, para ter uma ideia importante de sair do rebaixamento. Claro, tem que sair da 38ª rodada. Beleza? Ok? Mas só que é o seguinte. Estamos na 18ª rodada. 18ª rodada. 18ª rodada. Cadê o rodado? Olha aqui. Vou botar aqui. 18ª rodada. Certo? O Grêmio, obviamente, que tem um jogo a menos para fazer contra o Flamengo. Vai ser o 17º jogo do Grêmio, mas é a 18ª rodada. Para ter uma ideia, até agora, o Grêmio ficou na zona de rebaixamento em 16 rodadas. São 16 rodadas do Grêmio na zona de rebaixamento. Em 8 delas, o Grêmio foi lanterna do Brasileiro. Então, a importância hoje. É o famoso meio a zero. Ganhado com isso por qualquer placar, o Grêmio sai da zona de rebaixamento, com o Filipão apostando do meio para frente, sacando o volante, tirando o Lucas Silva do time. Estão jogando, repito, com o Thiago Santos, com o Vilha Sante, com o Campas mais avançado. E aquela linha de três no ataque lá, nas extremas. Pela direita, o Alisson pela esquerda, jogando aí o Ferreirinha. E lá na frente, o Borja é o time do Grêmio para pegar a equipe do Corinthians a partir das 9 horas da noite. Isso aí, pessoal. Forte abraço. Tchau. Tchau.